O Forte Sol de Marabá não é empecilho para quem corre contra o tempo, a fim de manter a boa fase. A tarde de terça-feira era para fazer ajustes e avaliar algumas táticas. Sem muito tempo para comemorar o título de campeão da primeira Supercopa Grão-Pará, o foco agora é outro. O Águia de Marabá treina duro para enfrentar a equipe do Tunaluso, aqui no estádio Zinho Oliveira. No próximo sábado. As imagens aqui é de um bate-bola mais descontraído, mas se engana, quem pensa que os últimos treinos se resumem em apenas momentos como este. É hora de estudar cada jogada do adversário e colocar em prática cada estratégia. O embate no Ninho do Águia de Marabá marca a primeira rodada do Parazão e enche de expectativas não só o torcedor, mas todo o elenco do Azulão, apesar de todos, terá certeza que esse será um jogo difícil. Esperar aqui um jogo difícil, um jogo completamente difícil, tem jogadores capacitados lá, qualificados, um treinador muito bom. O professor já tem passado algumas coisas da Tunalusa, estudar ainda mais e nos preparar bem para esse jogo. Diante disso, o apoio da torcida é indispensável. Eu queria convocar a nossa torcida, que fez total diferença aqui sábado. Os clubes sentem, quem vem jogar aqui sente a massa. E o que esperar de mim é dar o melhor novamente, tentar dar o melhor, para que eu possa dar muitas alegrias ainda para a torcida do Águia.